Perto, gente, quem vem? 10 9 8 Todo mundo fazendo rave e ninguém vem entrar na categoria? Não sei! Jamon! Jamon, gente! Juradir! 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 Salva pra moda Elinara! Próxima, gente! 10 9 8 7 6 Alguém vai mostrar não, gente! Come on! 10 Toda mesa, juradir! Calma! Próxima, 10 9 10 9 8 4 6 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 5 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 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 12 12 12 13 13 12 13 14 15 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